Salve, rapaziada Ah não, mano, Matuê de novo vindo encher o saco pedir fit Matuê, eu não quero, mano Caraca, mano, vou ter que bloquear ele, rapaziada Todo dia eu guardo no WhatsApp e fico pedindo fit pra mim Não vou fazer fit contigo, Matuê Parou com isso aí, mano Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje vamos reagir a Marvin e Cal Nome da música, Empresário Caro Ó, ó o naipe dos caras Empresário Caro E o Marvin já me avisou que nessa música aí tem uma indireta pro Matuê, mano Que é pra eu prestar atenção que em alguma parte ali da música Ele vai lançar uma disco pro Matuê ali Que a gente tem que tá ligado pra conseguir pegar ali a indireta, né, mano O que eu acho uma coisa super válida, mano Matuê tem que ser xingado mesmo Pode xingar ele à vontade Que eu não aguento mais, mano É muito chato, cara, muito chato, inconveniente, mano Tô indo começar o vídeo aqui Fica me chamando no WhatsApp pra fazer fit O Marvin até já apareceu em um vídeo aqui do canal, mano Vocês podem ver aqui Que na verdade ele invadiu aquele vídeo, mano Fez lá uma denúncia falando que ele tava preso no meu porão Que eu obrigava ele a editar os vídeos do meu canal Que é tudo mentira, mano Isso aí nunca aconteceu Mas enfim, vamos lá, mano Marvin e Carl, empresário caro Lembrando que o link da música tá na descrição, mano Então vai lá e comenta Marvin, melhor que o Matuê Que eu vou mandar salve pra todo mundo que comenta lá, fechou? Link na descrição 3, 2, 1 e... Ó como ele vem Empresário caro Trocando uma ideia ali, né, mano Ah, então, mano É que eu tava lá preso no porão do rampesco e tal Mas aí eu consegui sair Já peguei aqui a primeira indireta pro Matuê, rapaziada Os caras gravaram um clipe no meio do mato E essa piada é a segunda vez que eu faço A primeira vez não teve graça A segunda também não Nunca vai ter Me desculpa Brabíssimo Da Prada Caraca Peguei a visão, mano Cês viram O clipe começou com eles no mato Lá e tal Chinelinho de dedo Aí estourou o beat Pum Foram parar na Cogulândia Foram parar no mundo do Matuê, rapaziada Ó, mais uma indireta aí Tudo roxo Matuê com cabelo roxo, ó Já pega a visão, rapaziada Olha, apareceram de terninha aqui A gravatinha Bem bonitinho, né Marvin? Bem chique Não, eu não curti que ele falou que Que aqui é a imagem pra dizer que é Já me viu embaixo Pra dizer, né Aqui é o Marvin embaixo Aí ele tá com a camisa do Palmeiras? Ou seja, claramente o Marvin tá dizendo que Quem torce pro Palmeiras Tem um nível de inteligência baixo Que é verdade Eu não entendo nada de futebol, tá ligado? Nem sei o que eu tô falando Ó a ediçãozinha Nike voando ali Mano, tô curtindo, de verdade Ó o Marvin com uma corrente de bicicleta no pescoço ali, ó Ice, bro Ó, bootzão, mano Bonitaço Eu queria um disso aí Ô Marvin Me dá um boot, mano Por favor Agora que tá rico com o YouTube e tal Empresário caro Dá um boot pros amigos, mano Por favor Ó como é que eu tô aqui, mano Vamos ajudar, por favor Olha a edição, mano O carro também é muito foda, mano Ela sente orgulho porque eu virei patrão Olha o flowzinho Bravo, mano Mano, o clipe tá muito bom, mano Marvin Patrão Hoje eu tô no topo Tipo empresário caro Empresário caro Tô em cima do morro Tô em menor T no morro, pai É os guri Hoje eu tô no topo Olha o alto Tune, mano Marvin menotê em cima do morro Pode brotar a polícia Aqui não vai subir É o menotê Olha só os tentando os boots Bonitão, ó O bagulho brilha até, mano Não é edição, é real Ó, o tênis brilha Pera aí, velho Direta pro jovem dex? Passando várias marchas no estilo jovem dex Sem palavras E chinelo infinito Voando com os amigos Que mesmo mal Eles ainda estão ali comigo E não esses falsos Que só querem atenção E não estender a mão Quando eu estava no chão Faço isso todo dia Fazendo parecer fácil Quem manda É a 30 Mas quem manda É a 30 Ah, pegaram, rapaziada Indireta do Matuê Tá aqui, ó Aqui, ó Fazendo parecer fácil Quem manda É a 30 Quem manda Não é a 30 Mas quem manda É o Marvin Mas quem manda É o Marvin Acabou, Matuê Foi humilhado, mano Foi humilhado Olha aí, ó Chorando já Ô, Matuê Calma, mano Para de chorar, mano Calma Ô, mano Sega essa lágrima aí Aí, ó O Marvin É o que tu fez, mano Pegou muito pesado Com o Matuê Caralho, mano Depois do exercício da carreira dele E tal Calma, Matuê Calma Respira fundo aí É foda O Marvin pega muito pesado Com ele, mano Hoje eu tô no topo Tipo um empresário caro Se se mandou Se corsa rebaixado Se corsa rebaixado Mais uma Indireta pro Matuê Ô, Matuê Caralho Vai ter depressão aqui, mano Pra quem não sabe Ele tem um corsa e um celta, mano Enfim, tem até aquele vídeo Do Matuê de celta aqui, ó Se liga Os caras gravaram e tal Meio escondido Porque o Matuê não queria Que ninguém visse Que ele andava de celta, né Que ele tem um pouco de vergonha e tal Aí o Marvin mete na música Tô no topo e tu... Como é que ele falou, meu? Hoje eu tô no topo Tipo um empresário caro Estou em cima do morro Se corsa rebaixado Estou em cima do morro Vou ser corsa rebaixado Atacando o Matuê aí, obviamente, né Olhando pro alto Pensando casa em você Passando várias marchas No estilo jovem D Hoje eu tô no topo Já tá tudo muito fácil Hoje tu me avista Mas já me viu embaixo Agora os dois juntos Mano, que isso, hein? Ai, Brabão Olha aí, ó Olha o Brabão aí, ó Ai, tô chique Em cima do morro Ai, meteu ainda um Vamos lá, então Comentar sobre o que eu achei Sobre esse clipe, hein, rapaziada Mano, eu curti muito a parte do Carl Curti muito a parte do Marvin também Quefrãozinho muito bom Fica na cabeça Hoje tomei a vista Mas já me viu embaixo Tá ligado? Mixagem também do Carl Imaginei que Tinha sido ele que Tinha feito e tal Também achei da hora a mixagem, mano Só que como o Marvin pediu Pra eu ser sincero Só uma opinão que eu tenho aqui Que talvez dá pra ele Nas próximas músicas aí É questão do autotune, mano Tipo, calibrar melhor Algumas horas ali, tá ligado? Acertar mais as notas Não que esteja totalmente ruim Fora do tom Não é isso, mano Mas algumas partes ali Dá uma falhada nas notas ali No autotune, no tom Não consegue acertar certinho ali Então acho que Nas próximas músicas aí, mano Que tu for lançar Tenta dar uma atenção a mais nisso aí Fechou? Tu pediu pra eu falar alguma coisa? Então tô falando aqui Edição Gabriel Catoia Também achei Catoia? Não sei ler Também achei muito boa a edição, mano Fiquei surpreso de verdade Muito foda Vários efeitos Várias transição também E a letra aqui, mano Também é muito boa Mas pra mim a melhor parte Foi aqui, ó Faço isso todo dia Fazendo parecer facinho Quem manda não é a 30 Mas quem manda é o Marquim Aí eu falei Marvin É Marquim Marquim Marcos Enfim, esse aí foi o vídeo, mano Clica aqui Vai lá escutar a música lá Pelo link original Não esquece de comentar lá, mano Marvin, melhor que o Matuê Que eu vou mandar salve Pra todo mundo que comenta lá Fechou? Vai ver lá Clica, vai, mano Sai daqui Sai da minha frente, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tchau